E aí galera, aqui é Melão, eu sou guitarrista da Cartolas, eu sou Akin, sou músico convidado, a gente tá aqui pra apresentar pra vocês nosso show de lançamento no Opinião Dia 4 de Junho, que mais Melão? 4 de Junho! Vai ter várias atrações, vai ter música nova, o disco na íntegra, muitos convidados, entre eles Império da Lã, Carlinhos Carneiro, Chico Betranha e Jô, Adriana Defente, Jeff, Tenente Cascavel, banda Bordinhos que vai abrir o show, que vai ser um espetáculo, então... A galera tem que chegar cedo, porque o evento começa a partir das seis e meia. Levem avós, pais, filhos, porque não tem idade pra entrar, como começa cedo, vai ser um evento bacana pra toda a família, a gente quer ver todo mundo lá. Vou falar um pouco da Cartolas, a Cartolas é uma banda que tem dez anos, ela se projetou ali pro 2005, 2006, quando ganhou um festival a nível nacional, um festival com muitas bandas, ali ela gravou seu primeiro disco, fez vários shows pelo Brasil todo, São Paulo, Rio, foi até Natal, conseguiu fazer muitos shows aqui pelo interior do estado também, fizemos também vários Planeta Atlântida, que foi algo muito legal pra banda, aí depois gravamos o segundo disco, terceiro disco, outra coisa muito legal também que a gente conseguiu foi a abertura do Eric Clapton, um show que foi muito marcante pra carreira da banda, né. E então galera, dia 4 de junho, no Opinião, show de lançamento desse disco lindo aqui, que é o disco 4 do Cartolas.